e quando se fala de Edson Meixeira todos sabemos que estamos perante um craque para quem não sabe Edson Meixeira é um jogador moçambicano que atuou como defesa central atualmente deixando o Berdas da França Olá pessoal tranquilidade sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou o CKTM o apresentador deste canal no vídeo vamos conferir a trajetória de Edson Meixeira desde a temporada 2006 até a temporada 2021 se você já gostou desse vídeo liga o vídeo a se inscrever no canal deixa aquele like melhor que é muito importante para o canal e sem mais longas vamos começar pessoal é o seguinte eu quero pedir um favor super importante para vocês me ajudem a chegar aos dois mil inscritos até final de janeiro é muito fácil você só tem que deixar a tela e clicar nesse botãozinho e inscrever-se é muito fácil vai pessoal se inscreva muito no canal para poder nos bater a meta dos dois mil inscritos até final de janeiro vamos ao vídeo Edson Meixeira foi formado nas escolas base do grupo desportivo de Maputo Edson Meixeira iniciou a sua carreira no desportivo de Maputo onde atuou por durante quatro temporadas isto é temporada 2006 2007 2008 e 2009 em 2010 Edson Meixeira transferiu-se para o Sporting de Portugal onde atuou por durante uma temporada ainda em Portugal o craque moçambicano Edson Meixeira trocou o Sporting pelo Ojanense onde atuou por duas temporadas isto é 2011 e 2012 em 2013 Edson Meixeira assinou pelo Nacional de Madeira atuando por duas temporadas 2013 e 2014 em 2014 o central moçambicano Edson Meixeira assinou com o Rennes da França depois de cinco anos em Portugal ao serviço do Rennes Edson Meixeira atuou por durante cinco temporadas desde a temporada 2014-15 até a temporada 2018-2019 ainda na França Edson Meixeira em 2019 assinou com o Bordeaux onde atua até os dias de hoje já na seleção nacional Edson Meixeira recebeu a sua primeira convocação em 2007 isto é um ano depois de ter iniciado sua carreira profissionalmente e trajetória super interessante do nosso craque moçambicano mas aí pessoal que vocês acharam tudo isso comente para a gente saber finalmente chegamos no final do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de avaliar deixando aquele like marido que é muito importante para o canal se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e se você é novo por aqui seja muito bem-vindo muito obrigado pelo seu acesso e até ao próximo vídeo e não E aí E aí E aí